Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Agora vou mostrar a localização correta, nós estamos aqui nesta comunidade dos rips, aqui nós temos aqui o heliponto do Trevor, para vocês poderem se situar, um pouquinho mais para baixo aqui, neste local está o nosso décimo sexto peiote, então você vai vir até aqui, bem aqui no meio desses arbustos, no meio desses cactos aqui, temos um peiote aqui, você vai clicar para a direita. Como de sempre, como de costume, e você vai usar a erva maligna peiote, aí a maconha do demônio, alucinogenamente monstruosa, nós viramos um coelhinho galera, é você vizinho, o que é que come seu coelhinho, então mano, o intuito aqui não é mostrar animais, o intuito aqui não é mostrar a transformação, o local de transformação, mas sim os locais aonde nós conseguiremos pegar todas as coisas, as suas ervas e assim completar, aí o easter egg final, que é o monstruosinho lá, o monstrinhos, e também fazer com as conquistas, tudo bonitinho, então, nós estamos aqui com esse coelho, vamos ver se a gente consegue atacar alguém aqui, certo? Cadê? Tinha uma rapaziadinha ali, ó, vamos ver se a gente consegue dar um ataque, só costa a orelhinha, coelhinho, se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso, enfiava a mão no coelhinho, vamos ver se a gente consegue atacar alguém, também, nós estamos aqui, todo mundo fumando aquela bela marola, aquela rapaziada da, da seita do, bola mais um aí, certo? E o bagulho aqui é louco, então é basicamente isso, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se você gostou, mas ainda favorita esse vídeo, não esquece do canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais e mais vídeos, as redes sociais do canal estão todas aí na descrição, não esquece de adicioná-las, para que você não possa perder meu conteúdo, também as pages de GTA Coffee faz parte, queria mais uma vez agradecer a todos vocês, valeu galera, ó o Franklin ali, batendo o bombonzinho no chão, dando aquela bela raspada no nariz, na brisa do 16º peiote, então é isso, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço, beijo nessas suas boas gostosas e gordas, e fui!